O toque dos seus dedos Suave como a brisa O cheiro de sua pele Perfume de menino Me deixa desnuda você Com mais essa canção Me deixa escutar você No meu coração Me olha desse jeito Me aquece no seu peito Fico do seu lado Sempre entre seus braços Sinto despertar Pra vida Fico do seu lado Sempre em seus abraços Sinto despertar Pra vida Fico do seu lado Amém Beata Me deixa desnudar você Com mais essa canção Me deixa escutar você No meu coração Me olha Desse jeito Me aqueci O seu peito Fico do seu lado Sempre entre seus braços Sinto despertar pra vida Fico do seu lado Sempre entre seus abraços Sinto despertar pra vida Recordo o seu lado Sempre entre seus braços Vida O seu lado Sempre entre seus braços Pra vida Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto